Neste bloco aqui, nós vamos tratar de alguns assuntos de esporte que estão ocorrendo aqui na nossa Guarda Civil Metropolitana. Estamos aqui com o nosso Miguelito, que é diretor de esportes aqui do Sindiguardas e também é um atuante na área esportiva aqui na Guarda, né, Miguelito? Sim, estamos aí sempre presentes nos eventos, né? Exato. Para estar dando apoio, o sindicato também está sempre à disposição e que tiveram o nosso alcance aí, estaremos sempre ajudando, né? Sim. Você ficou sabendo que sábado teve a primeira partida da estadual das Guardas Civis Metropolitanas e o nosso time, a nossa seleção foi muito bem. Que bom. Conseguiu ganhar de 6x0. É óbvio que houve algumas dificuldades, a gente fica da ansiedade, né? Primeira partida, qualquer um fica meio com um pezinho na consciência, mas depois deslanchou e conseguiu fazer 6x0, né? Ótimo resultado. Ótimo resultado para a estreia, muito bom, né? E o time adversário foi o Elias Fausto. Eu creio que com o decorrer do torneio aí o time vai começar a evoluir e vamos torcer para que seja campeão, né? Assim, plantel a gente tem, né? Tem, tem plantel. Interessante também, Vilar, que uma coisa que eu fiquei muito contente, que eles mantiveram a base da seleção que já vinha há 5 anos junto e conseguiram compor com algumas peças fundamentais. Sim. Certo? Então souberam escolher bem dentro das posições para somar, né? Então o time ficou muito forte. Já era forte, agora, se trabalhar direitinho fica quase imbatível, né? Sendo que teremos adversário. Os adversários também se preparam para isso, né? Com certeza, com certeza. Então, eu quero aqui aproveitar, Vilar, e como nós temos uma história junto, eu não posso deixar aí de mandar um abraço para o meu amigo Douglas, que é do esporte, o Paulo Peixe, o Nunes, o índio, né? E também para o nosso amigo Rogério aí, que passou por uma cirurgia, jogador nosso muito bom no meio de campo ali e não pôde participar dessa seletiva, né? Então vou aproveitar para mandar um abraço para eles. Também parabeniza aí o inspetor Emerson do DEC pelo excelente início e vamos continuar torcendo, né? Agora vamos ver a próxima data aqui, que será o próximo jogo e vamos acompanhar também, né? Não podemos garantir que sairemos fora de São Paulo, né? Por causa do deslocamento e tudo mais. Mas aqui em São Paulo a gente vai acompanhar. E aproveitando também, Vilar, eu vou passar aqui quem fizeram os gols, né? Então, foi dois gols do Egildo, um gol do Martins, um gol do nosso atacante Ferreira, um gol do nosso sempre capitão Pinhate e o nosso super centroavante Diego. Parabéns a todos, o sindicato está à disposição. Legal, Miguelito. Nós vamos aproveitar e dar um outro informe aqui. Você que está assistindo o nosso programa, quando você assistir, o jogo já foi, né? Mas o programa está sendo gravado hoje, dia 29, né? Quinta-feira. Amanhã, dia 30, né? Sim. Nós temos... É a final ou não? Já é a final, Vilar. Final do torneio, né? Fala um pouquinho desse torneio, Miguelito. Então, é a terceira edição do Champions League da Leste. É um torneio aí que o pessoal reuniu a galera. O importante é estar encontrando os amigos, né? A confraternização e essa competição está ganhando corpo. As pessoas estão começando a aderir, né? Porque cada ano melhor, aí vai aderindo. E essa final vai ser feita pelo Tottenham e o Bayer, né? Interessante, né? E também preciso mandar um abraço aí para o organizador Silvio, o apoiador Mariano, Furtado, o Nunes e o Guilherme. Estaremos lá. O sindicato também está apoiando. E tudo que for relação ao esporte na guarda, vem conversar com a gente. É isso aí. O que tiver no alcance, o sindicato estará apoiando. O que tem que ver no alcance! O que temos no alcance, o que é bom? O que é o contrato, o salvar? O que tem que ver no alcance, o第1? O que tem que ver no alcance? O que tem que ver no alcance, o que tem que ver no alcance. O impanto! Que tem que ver no alcance. O que tem que ver no alcance, o paciente!